Opa galera, quem não tá pra aí? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Evil Nun Galera, dessa vez eu vou mostrar pra vocês uma forma bem rápida, bem rápida mesmo Assim ó, piscou, já fugiu da escola Uma forma bem rápida de vocês fugirem da escola aqui no Evil Nun Nessa nova atualização da 1.2.2 E eu vou mostrar esse segredinho pra vocês que eu descobri Porque eu gravei um outro vídeo pra vocês que eu vou lançar ainda hoje pra vocês Tá, eu vou entrar com o meu próprio nome, Fernanda, né, Fantasma e continuar Bora lá galera, continuar Cuidado que ela escuta tudo, beleza? Ela escuta tudo Eu sou Fernanda e eu vou ser... boa, boa né? Assim não hein Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer pra gente fugir Aqui não vai dar pra gente encontrar, mas a gente tem que encontrar a energia Porque a gente precisa, querendo ou não, da energia Então a gente consegue fazer certas coisas rapidão Opa! Já encontrei a vassoura Isso daqui vai ser bem mais rápido do que eu imaginei Bem rápido mesmo É só vir aqui ó Aqui não vai ter nada, será? Ah, não, pelo que eu tô vendo não Era pra estar aqui também Hum, o item que eu preciso era pra estar ali Aqui é a porta que liga pro outro lado Beleza, galera Vocês verão mais novidades no meu vídeo que vai sair depois desse daqui, tá bom? Então fica antenados que vai ter mais um vídeo ainda hoje Com tudo da nova atualização, tá bom? Tudo, 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 completinho Por isso que não deu pra trazer antes Porque o vídeo ficou bem grande Eu demorei praticamente 4 horas pra poder mostrar pra vocês Bom, a gente vai ter que... opa! Já encontrei A peça tá aqui, é o cabo pequeno pra gente ligar a energia A gente consegue zerar isso aqui em menos de 2... de 5 minutos Ou até menos, não sei Depende da velocidade que vocês têm pra encontrar a vassoura Lembrando que eu tô no modo fantasma Então a Denun, a Evil Nun, né? A freira Ela não vai ficar enchendo a paciência Então é só vir aqui, galera Tantantantã Mas aqui ó Eu virei bruxa Quer dizer, a Evil Nun é bruxa É só eu vir aqui, que é uma passagem secreta Que é o secretário Tá? Isso aqui é uma coisa nova E agora? O que eu vou fazer? Não preciso vasculhar nada, galera Basta ver aqui, ó Tem uma cadeira E tem um quadro apontando para o teto E o teto tem o quê? Hum! Tem uma coisa estranha aqui em cima, hein? Opa, vou cutucar, quero ver o que tem aqui Quem sabe tem algo bom Oh! Olha só o que caiu Caixa de biscoitos, galera Caixa de biscoitos Então, ela tava falando assim Que a gente tem que jogar no local alto Então pra mim o local alto é aqui Eu jogo e vai abrir a caixa Aqui também tem novidades, tá galera? Desse lado vocês podem ver que tem algo diferente Que eu tudo mostrei pra vocês no vídeo que vai sair Ó, eu solto Caiu E algo aconteceu A caixa de biscoitos foi aberta com o golpe da altura Não adiantava eu ir com a mão Porque eu tenho mãos frágeis, tá? Eu tenho mãos frágeis Mas galera, já vai deixando aquele likezão Não adianta, compartilha o vídeo pros seus amiguinhos Se vocês ainda não forem inscritos no canal Aproveita e se inscreva Que eu trago vídeo todos os dias 11h30 e 16h no canal Hoje que foi Exceção por causa desse jogo aqui Que eu tentei trazer pra vocês Olha, dá pra tirar isso aqui? Sério mesmo? Sabia que dá pra pegar não Ah, tcharam A chave mestra é a mesma chave que está aqui Praticamente a mesma, né? A dela parece que é dourada, diferente, né? Bom, o que a gente vai fazer com essa chave? Aí a gente vai fugir direto Fugir Se vocês quiserem fugir rapidão da escola Sem fazer aquelas esquemas das máscaras É só vir aqui, pegar a chave e fugir, tá galera? Pelo que eu vi aqui, foi em menos de 5 minutos Eu consegui fugir Em 3, 2, 1 Let it go Toda vez, essa música é muito triste Tipo assim Ah, tem que ver Eu vou sair dessa escola horrorosa Você saiu da escola Você completou o jogo? Se você gostou ou quer continuar crescendo Precisando do seu apoio Claro, avalie Muito bom Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse pedacinho Uma forma de vocês conseguirem É... Fugir o mais rápido possível Da D1 nessa nova atualização Porque antes não dava Somente nessa atualização da 1.2.2 E se você não deixou aquele like Deixa aquele like pra apoiar Pra ajudar Se vocês quiserem que eu traga sempre novidades Da Evianan Sempre deixa aquele like Compartilhe pros seus amiguinhos também E se você ainda não foi inscrito no canal Aproveita e se inscreva Ficando no avatar à esquerda E eu quero ver todo mundo Colocar nos comentários Vassoura que eu vou dar aquele coraçãozinho Pra vocês, beleza? E também assista Os outros vídeos abaixo Nos vemos no próximo Um grande abraço E fui!